Salve, salve pessoal, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, no Youtube, porque a gente fala bastante sobre Flamengo e tem, claro, a prévia do jogo contra o Atlético Paranaense aqui no canal, como é tradição, a gente sempre costuma fazer e ressaltando que o Flamengo tem uma série de problemas, uma série, não é um, não são dois, não são três, mas uma série de problemas para resolver antes do jogo contra o Atlético Paranaense, tá? E a gente vai começar falando sobre uma ausência que para mim será muito sentida, que é a do técnico Tite, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio e não estará à beira do gramado na partida contra o Atlético Paranaense. Muita gente minimiza a questão do técnico, né? Eu respeito todas as opiniões e tal, mas acho que o técnico é muito importante, cara. Houve até um tempo, né, em que se falava assim, não, o importante é o jogador, o jogador vai resolver lá dentro aquela coisa toda? Sim, de certa forma sim, o jogador vai resolver, acho que quando o jogador não está muito afim, a coisa não anda, né? Não adianta o técnico fazer lá a estratégia determinante e importante para aquele jogo e tal. Se os jogadores não tiverem afim, eu já critiquei muito os jogadores do Flamengo, a coisa não vai andar, né? Mas eu ressalto a ausência do Tite, uma figura muito importante, o trabalho do Tite é bom. É uma figura muito importante ali à beira do gramado. Quem vai dirigir o Flamengo é o Kleber Xavier, que é uma espécie de fiel escudeiro do técnico Tite e tal. As ideias do Tite estarão lá. Tite, inclusive, vai para Curitiba, mas faltará o comando dele à beira do gramado. Eu acho isso muito importante, eu não consigo minimizar isso, não. Ainda mais porque o Flamengo vem numa sequência importante de bons resultados e bons desempenhos, tá? Este vídeo tem oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é BERNARDO, tá? Colocando o meu cupom BERNARDO, eu vou lhe dar 20% de bônus. Em relação ao seu primeiro depósito, isso vale até R$100. Suponhamos o seguinte, que no seu primeiro depósito você já tenha colocado R$100, que é o máximo que você pode. Eu vou lhe dar 20, tá? É óbvio que você vai usar esse crédito, esse bônus, para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? É óbvio isso, é evidente. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é arroba Bernardo aqui. Está rolando o Euro, tem campeonato brasileiro, tem finais da NBA, né? O Dallas Mavericks ganhou do Boston Celtics, está 3x1 para o Celtics, né? A vitória do Celtics é iminente, mas tem lá, tem lá, tudo para você no que diz respeito à NBA também, tá bom? Retomando o tema principal desse vídeo. Então a gente já falou sobre a ausência do Tite, que é uma ausência muito sentida, pelo menos na minha opinião, tá? O Flamengo pode ganhar um jogo? Pode. O Atlético não está jogando tão bem. Tem um jogador que é fundamental, que é o Mastriani, centroavante, que era do Barcelona de Guayaquil, foi para o América Mineiro, hoje está no Atlético Paranaense, ele disputa a posição com o Pablo, nossa, para mim não tem nem comparação. Mastriani é muito mais jogador do que o Pablo, embora o Pablo esteja fazendo os golzinhos dele também. Mas a gente está falando aqui de um Atlético Paranaense que deu um vexame danado na Copa Sul-Americana, né? Perdendo para a Esportiva Meliano em casa. Então, é aquela coisa, é difícil jogar na Liga Arena, tem toda a questão do gramado, sintético, né? Aquela coisa toda. Mas o Flamengo já venceu lá dentro, pode ganhar desse Atlético Paranaense também, apesar dos desfalques. E aí eu vou falar sobre mais problemas que o Flamengo terá para esse jogo, porque o Igor Jesus está fora e o Cebolinha também. Então, quem vai jogar? Bom, vamos lá. O Tite vai armar o meio de campo, provavelmente, com o Léo Ortiz, Gerson, Lohan, com o Luiz Araújo jogando na ponta direita e Bruno Henrique, que para mim não foi mal no jogo contra o Grêmio, eu fui o único que não achou isso. Peço perdão a você, deixa aqui nos comentários o que você pensou sobre a atuação do Bruno Henrique contra o Grêmio. Eu não achei que ele fez uma partida horrorosa, telebrosa, nada disso, cara. Eu acho que o João Pedro fez uma boa partida, diferente, né? O lateral direito do time do Grêmio. Para mim ele quase cava um pênalti ali e tal, fez uma atuação ok. Mas vale ressaltar que o Flamengo, com essa formação, vai ter uma transição muito forte, muito rápida. É diferente falar em transição ofensiva e contra-ataque. A transição ofensiva é como o próprio nome diz, quando o time pega a bola e inicia uma jogada ofensiva. A transição rápida ou contra-ataque é justamente quando o time recupera a bola e sai em velocidade como ao gol adversário. Foi mais ou menos uma transição rápida o que aconteceu no lance do segundo gol do Flamengo contra o Grêmio. Quando o Rossi coloca a bola em jogo para o Lohan fazer uma jogada espetacular, dá para o Pedro. E o Pedro rolar para o Luiz Araújo fazer o segundo gol, tá? É isso. Então assim, dá para imaginar um time com uma transição muito rápida, de repente dando mais a bola para o Atlético Paranaense. Porque o Flamengo terá jogadores rápidos. O Bruno Henrique muda muito em relação ao Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha é um jogador que quando o Flamengo está formado em ataque posicional, ele tem a possibilidade de dar um drible mais curto. O Bruno Henrique é um jogador de mais velocidade, de mais arremate, de mais conclusão. Então muda muito o Flamengo com um em campo e com o outro. Não é a mesma coisa. Até eu critiquei aqui o comentário, comentando comentaristas, do Richardson no jogo entre Flamengo e Grêmio, que ele falou que era mais ou menos a mesma coisa. Não é, tá? O Bruno Henrique, o Flamengo tem um ataque mais rápido pelo lado esquerdo. O Everton Cebolinha é um jogador que até ajuda mais na construção do jogo. São situações diferentes. Embora sejam jogadores atuando pela ponta, mas são formatações bem diferentes, inclusive no processo de marcação. O Cebolinha é um jogador que marca mais do que o Bruno Henrique, embora o Flamengo esteja marcando. O 4-4-2 com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique descendo. E aí a gente vai ver o Léo Ortiz, que fez uma partidaça com o volante. E o Gerson mais centralizado no momento em que o Flamengo estiver postado defensivamente. Vale lembrar que o Flamengo não jogou, embora sejam quatro zagueiros de ofício, não jogou e não vai jogar com quatro zagueiros. O Léo Pereira foi um lateral pelo lado esquerdo. O Léo Ortiz foi um cabeça de área. Então é uma análise errada. Falar o Flamengo jogou com quatro zagueiros, não. Jogou com quatro zagueiros de ofício. Mas não com esses jogadores postados como zagueiros na partida contra o Grêmio. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.